Bora chamar o Jonas Campos lá da nossa redação. Quer dizer, Jonas, que o Wagner Mancini acordou hoje mais aliviado? Corinthians foi um dos times que votou a favor da limitação da troca de treinador. Isso dá uma tranquilidade pra ele e pra todos os outros treinadores, né Jonas? Boa noite. Fala, Michelle. Boa noite pra você, pro Salazar, pro Garrafa, pra todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Pois é, moralmente, né, dá uma certa estabilidade pro Wagner Mancini. Mancini, treinador que a gente lembra, né, tirou o Corinthians ali da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Corinthians vinha flertando no último Brasileirão com o Z4. O Mancini deu uma cara nova pro time. Na atual temporada a equipe segue invicta. Já são oito jogos de invencibilidade, contando também dois jogos da última temporada. Então o Mancini vem engrenando, mas vem sendo bastante questionado pelo desempenho, né, do Corinthians. O futebol que o Corinthians vem apresentando, os resultados têm acontecido, mas o futebol não tem sido nada agradável pro torcedor que gosta de ver um bom espetáculo dentro de campo. Falando nisso, Brasileirão pro Corinthians, adversário inicial, primeira rodada, será o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena. Daqui a pouco no Gazeta Esportiva a gente vai trazer a tabela completa dessa primeira rodada. Mas o curioso no caso do Corinthians é que logo na terceira rodada do Brasileirão teremos derby Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, né? Provavelmente a gente não sabe nada neste momento em relação à data e locais de jogos, mas teremos derby na terceira rodada. Um desafio e tanto pra esse Corinthians, assim como o Campeonato Brasileiro e assim como essa temporada. Um desafio danado pro Corinthians em meio a uma reformulação. E a gente inclusive mostra um VT agora, um top 3 dos desafios do Corinthians pra temporada 2021 do nosso futebol. Olha só. Apesar de estar invicto na temporada 2021, o Corinthians de Wagner Mancini ainda deve futebol e o próprio técnico sabe disso. O desempenho é óbvio que tá muito abaixo ainda daquilo que a gente espera e isso é uma unanimidade aqui dentro do Corinthians. Então vamos ao nosso top 3 dos desafios do Timão neste momento difícil do clube e do futebol em meio à pandemia. 1. Melhorar o ataque. O Corinthians começou mais uma temporada sólido na defesa, mas ainda devendo muito no setor ofensivo. A má fase de Jô, a péssima fase de Luan, a falta de sequência de Cazares colaboram pra isso. Pra piorar, Matheus Vital, destaque do time na temporada com 3 gols marcados, está no departamento médico. Mais uma vez, Wagner Mancini precisa buscar alternativas pra tentar melhorar o time lá na frente. 2. Não queimar a garotada da base. É, esse é um desafio e tanto. Se por um lado o objetivo é apostar nas categorias de base do clube, por outro é preciso ter atenção máxima pra não queimar os meninos do terrão. Até agora no Corinthians, Rodrigo Varanda tem sido o garoto mais utilizado por Wagner Mancini, que tem o desafio de colocar a garotada pra jogar sem perder a mão, ainda mais em um clube de massa como o Timão. 3. Driblar a crise financeira para melhorar o elenco. Não é segredo pra ninguém que dinheiro é problema no Coringão e contratar não é a prioridade. O clube já enxugou o elenco, tenta apostar na base e promete ir ao mercado apenas em situações cirúrgicas, que envolvam uma boa oportunidade. Reforçar o grupo com atletas pontuais e melhorem o nível técnico do time, talvez seja o principal desafio do Corinthians neste momento. Além, é claro, de organizar a casa e melhorar a situação financeira do clube. O que você achou, Salazar, desses desafios aí do Corinthians? E quais são, na sua opinião, os desafios do Corinthians para a temporada? O desafio do Corinthians para mim é o Wagner Mancini conseguir fazer esse time jogar mais bola do que ele vem jogando. O Wagner Mancini, quando foi contratado, a gente até comentava isso na época, eu já entendi da seguinte maneira. Tudo bem, ele é um cara que vai tirar o Corinthians da zona de rebaixamento, vai dar o mínimo de organização para esse time? Vai. Isso ele fez. Isso não me surpreende. Naquela época, comentei, eu quero saber se o Wagner Mancini vai conseguir dar o passo a mais. Muita gente não acreditava, suspeitava, desconfiava. Será que o Wagner Mancini é técnico para o Corinthians? Para levar o Corinthians de volta a grandes conquistas? Não sei. Tipo assim, para não deixar cair para a Série B, ele conseguiu. Mas será que consegue um título? E aí o que eu entendo é o seguinte... Mas acho que cabe acrescentar um pouquinho nesse passo a mais. Eu acho que é bom, sim. Será que dá para se tirar algo a mais desse Corinthians? Eu fico nessa dúvida. Estou entendendo onde você quer chegar, né? Agora o Mancini foi lá, ajeitou a casa, agora o próximo passo é o Mancini fazer o time jogar mais. Aí eu lhe faço outra pergunta, porque eu tenho essa dúvida. Será que esse elenco é capaz de jogar mais? O que eu tenho de opinião sobre isso, Garrafo, até perguntei isso para o Mancini na última coletiva, é o seguinte. Ele mesmo disse que o time precisava mudar e precisava de uma reformulação. Isto feito sem dinheiro para investir, foram até as categorias de base. Levaram muitos garotos, outros foram dispensados e liberados. Mas quando você pega a base do time titular do Corinthians, ela ainda é muito parecida com a base do time de 2020. Então se você quer tanto mudar, você tem que promover essas mudanças, efetivamente, no time principal, não só relacionar o jogador, colocar jogador para jogar 10 minutos. E para mim é isso que está faltando. Quando você pega o Corinthians escalado, com o Gabriel, com o Ramiro, com o Otero, tudo bem, o Rodrigo Varanda é o único que está ganhando mais uma sequência. O Jô, então assim, uma insistência muito grande no Jô que não está apresentando. Gabriel e Ramiro, o time fica sem sair de bola. Eu não quero te interromper no raciocínio, não. Até porque você é setorista do Corinthians, mesmo à distância, tem acompanhado profundamente o clube. A pergunta é, e acho que o Mancini deve pensar exatamente como você, quando ele toma essa posição de sinalizar que vai utilizar a base. Quando ele não coloca a base, não me parece, ou não te parece, que é o fato da base não estar dando a resposta que ele esperava, e aí fica o grande problema, o grande trago, porque ele teria que estar colocando os meninos da base. É o que você está dizendo, mas toda vez que ele é perguntado, ele fala muito sobre essa questão da maturação, da maturação... É, mas ele não vai abrir o jogo, né? Exato, mas eu entendo... Ele não vai chegar e falar, ó, na base realmente não deu, ele vai... Não, eu acho que há um receio, um excesso de cautela até, de proteção, de não querer desgastar ninguém, um menino que pode ir mal e pode acabar, como eles dizem, se queimando. Há um certo receio, ao meu entender, excessivo. Me parece mais falta de qualidade do que receio. O Cauê, por exemplo, é um jogador que entrou e mostrou qualidade. A única situação que eu entendo que o Mancini poderia ter aberto mão de talvez jogar com os garotos foi o jogo da Copa do Brasil, realmente com o Salgueiro, porque ele precisava, em jogo único, pôr os caras festas. Rapaz, vocês monopolizam, agora eu preciso saber do mestre. Ô mestre, pro senhor, qual que é o maior desafio do Corinthians nessa temporada de 2021? É o Mancini fazer o time jogar? É ele consertar esse ataque? É ele conseguir fazer ovos sem, omelete sem ovos? O que o senhor acha que é o maior desafio? É, o maior desafio é esse. É a combinação desses fatores todos. O Corinthians é um time que está no bagaço financeiro e econômico, não pode investir em contratações de peso, que resolveriam ou poderiam resolver os problemas da equipe. E, ao mesmo tempo, ele precisa manter o seu status de grande clube. O que o Mancini está fazendo é tirar a leite de pedra mesmo. Pode ser que o time melhore, tem jogadores ali que podem produzir mais do que produzem. Pode, mas um pouco mais, não muito. Não para disputar títulos do Diabo a 4. Ele tem que manter esse nível aí, ele pode manter o que ele pode fazer. E, além do mais, nós precisamos levar em conta que, no Brasil, se dá, principalmente na crônica esportiva, se dá uma importância excessiva ao treinador de futebol. Sobretudo, num período como esse que não há condição de treinamento, que para jogar vai ter que ir não sei aonde. Enfim, fica tudo muito mais complicado. Sabe, treinador de futebol não é mágico. Ele não faz. Não tira da cartola o coelho. Aliás, o coelho foi tirado da cartola e depois do time. Na verdade, é a combinação disso tudo. Não tem dinheiro para contratar, o elenco é fraco, mas pode jogar mais. E, no caso do Corinthians, você sabe muito bem, minha fada, que eu sempre me debato contra essa ideia do reino do resultado. Eu prefiro discutir o desempenho. Mas, no caso do Corinthians, que é muito específico, o resultado passa a ser muito importante para dar, pelo menos, confiança aos jogadores, para eles tentarem alguma coisa a mais. E isso tem favorecido o Mancini nesta temporada. Muito bom. Salazar, concluindo. Não, eu concordo com o mestre. Eu acho que o resultado está dando essa confiança e tranquilidade para o Mancini, porque ele vem sendo muito criticado, principalmente nas redes sociais. E o que eu queria destacar que o Garrafa falou é o seguinte. Você tem mesmo dentro do elenco condições de fazer o Corinthians jogar mais. Por exemplo, ele abriu mão de colocar Casares, Luan, Cantilho, Bruno Mendes, jogadores que estavam apresentando mais qualidade técnica para priorizar jogadores de força física. E é por isso que eu entendo que o Wagner Mancini, apesar de não ter um grande elenco recheado, ele tem opções no banco mais técnicas do que aquelas que ele está utilizando.